Está a fim de ganhar uma grana extra? O TikTok te ajuda. Baixe o aplicativo. Abra a página da campanha e insira o código de convite que está aparecendo na tela. Viu como é fácil? Não perca mais tempo e baixe agora. Link na descrição. Ah, o que é isso? Olha que coisa linda. O que é isso? Esponja de aço. O que é isso? Pode pegar a panela. A panela? Não é? Não. Que lindo. O sabote é cá. O que? Viu? Você não fala assim. Isso é voz de rapariga. Você fala de outro jeito comigo. Eu quero que você some daqui de casa. Pega suas coisas e vaza daqui agora. Eu não quero ver você nem pintado de ouro. Vaza daqui. Tá bom. E eu quero que você sofra o resto da sua vida. Uai. É pra mim ir ou é pra mim ficar? Gente, esse trabalho está me matando. Muito cansada. Menina, por isso que ela estava chorando aquele dia. Eles terminaram e tal. Verdade sobre o dia das crianças de pobre. Cheque. Primeiro que existe três datas que são especiais pra criança. O aniversário dela. O Natal. E o próprio dia das crianças. E todas essas são especiais porque eles ganham presente. E a propósito, criança não gosta de ganhar roupa de presente, tá? Porque nem dá pra brincar, nem pra quebrar. Que é as duas coisas que a criança faz com o brinquedo. Como criança normalmente não vasculha a internet, eles veem os brinquedos massa pela televisão. Qual a criança que nunca quer ganhar um Hot Wheels ou uma boneca da Couty Plays? Couty Plays, sempre um rocinho feliz. Inclusive, só vai ser um bom padrinho pra uma criança se der presente a ele. Mas o melhor do dia das crianças são os eventos infantis. Fica um palhaço no palco e uma multidão de crianças pulando e fazendo zoada. Se uma criança chegar comendo um pastel, as outras ficam com raiva. E sabe por quê? Porque nesses eventos só dão de graça pipoca e algodão doce. Então o pastel tem que comprar. Nesses eventos que nasce o espírito competitivo das pessoas. Porque pra ganhar presente do palhaço tem que vencer as brincadeiras. Quem nunca brincou de morto-vivo num evento desse não teve infância não. Jantos, eu já botei o almoço na mesa. Venha comer. Pera aí, mãe. Eu já tô indo. O almoço já tá pronto, Jantos. Venha comer. Tá na mesa. Eu já tô indo, mãe. Pera aí. Venha comer. Ô, mãe. Eu já falei que eu já tô indo, mãe. Eu mesmo não gosto quando eu boto a comida na mesa e ninguém vem comer. Mãe, eu já tô indo. Bora, bora. Vai dar merda. Vai dar merda não. E se não der? E se der? E se não der merda? E se der? Mas se der merda, nós estamos na merda juntos. Pronto. Bora, vai dar merda não. Vamos ver se pode... E aí, Deus? O que você tá comendo? E aí, anjo? Tô comendo uma bolacha que eu acabei de inventar. Ela chama o Oreo. Sabe o que eu tô pensando? Tô pensando em mandar essa tal de Oreo aí lá pros dinossauros. O que você acha, anjo? Ô, eu acho legal. A gente podia meter Oreo neles, né? Meteorio total, velho. Os dinossauros vão amar essa bolacha. Meteorio. Meteorio. As vezes eu fico pensando. Será que é o destino mesmo? Ou eu realmente nasci pra me... Mas que inferno! O cardápio não vai mudar, não. E se vier de novo, não vai comer nada. Sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Tirei lá no mercado. Comprar arroz e óleo. Eupa! Oi, eu vim entregar meu currículo. Deixa eu ver isso daí. Nossa, tá... Arrumadinho, né? Você deve ser uma pessoa muito organizada. Obrigado. Você sabe que aqui é uma empresa de telemarketing, né? E por que raio você coloca aqui facilidade em se comunicar com as pessoas? É lógico que tem que ter facilidade. Não precisa nem colocar isso daí. Ou você acha que eu vou pegar alguém que fica no telefone? Oi, paisão! Não preciso humilhar também. Como não preciso humilhar? Não, vou até pegar de novo aqui do chão. Vamos ver. Experiência profissional. Dois anos de cowboy. Você tá tirando, né? Como que eu tô tirando? Eu nem coloquei ainda. Quê? Não, eu quis dizer. É sério. Eu fui dois anos cowboy. Tá, mas o que tem a ver cowboy, velho? Não precisa colocar um negócio desse. Aqui não é rodeio. É telemarketing. Tá feliz? Tá feliz? Não? Então, por que você tava chata antes? Tô com a barba. Tô? Tô com a barba. Muito. E aí, tudo bem? Meu, vou ficar em casa. E você? Ah, cola aí. Mas eu tô com uma amiga aqui. Amiga? Tu me respeita. Sou mãe dos seus filhos. Vini, o que você tá fazendo, mano? Eu tô fazendo a água da piscina, já que é tão difícil ficar com você, mano. Passa aqui, ó. É pra isso? Fala pra mim. É pra isso que eu saio da casa da minha mãe? É pra isso que eu saio da casa da minha mãe? Olha só que do céu que tá isso aqui. Vamos chegando, vamos chegando, freguês. O salgado aqui é só dois reais. Ô, irmão, eu vou querer um. Opa, opa. Já tá na mão, chefe. No, só força, irmão. Aí, rapaziada. O que acabou de chegar pra mim lá da lanchonete? Que be fresco. Safado. Você acabou de comprar? Ô, irmão, você tá atrapalhando o meu trabalho, hein? Aí, rapaziada. O recebido de hoje foi esse salgado maravilhoso. Recebeu o quê, irmão? Foi dois reais o salgado? Ô, irmão, você tá me tirando já, hein? De rocha. Mas eu não te mandei nada. Sai, Zê. No. Aí, rapaziada. O mimo de hoje foi esse salgado. Eu não tô dando mimo nem pra minha mulher. No, Zê. A gente não pode nem ser blogueiro nesse país. Wash the fucking dishes and shut the fuck up. Fucking psycho. Bebo bullshit. Erro. Leve isso aqui na cozinha pra mim. Vai levar, não? Vou falar pro Caio que você mijou na cama e que você mama mamadeira. Vai levar, não? E olha lá o Noia. Vamos testar o Noia. Aí, Noia, qual é a raiz quadrada de quatro? Raiz quadrada de quatro é dois. Caraca, o Noia é mais inteligente que é o bicho. Beleza, achei esse cachorro no meio da rua. Vou falar que é meu, que aí o povo se importa mais. Tem dinheiro, moça? Eu não dou dinheiro pra pobre. Como é que... Como é que eu te ia um sorriso? Digo. É, foge mesmo, saeta no céu. Estou passando fora, meu cachorro, por favor. Tá bom, toma. Obrigado, obrigada. Tá bom, o teatro no sexto ano serviu pra alguma coisa. Moço, quer comida? Ah, você por acaso não teria um risoto funghi com um pouquinho de alecrim, um coentro que acompanha um pastrame e um pouquinho de rosa ao vento com um pouquinho de escargot? Não, então eu vou aceitar isso. Ó, presta atenção, você vai na porta do cara, faz cara de coitado, ele te dá um biscoitinho, a gente divide o biscoito, tá? Vamos ensaiar, você tem que falar, ó, faz querer... Eu não tô matando, eu não tô roubando, eu também não tô trabalhando. Mas eu só quero uma nota de cem reais pra terminar de pagar meu clareamento que eu fiz ontem. Você acha que sua vida é difícil? Pense em mim, que fico sozinha dia todo no banheiro e quando entro pra me visitar, só dá merda. Ah, que vida difícil, viu? Que vida difícil, complicado pra mim, puxado. Pera mãe, eu vou no mercado com você. Vai não, vai chegar entrega pra mim, você tem que ficar aí pra receber. Vou trazer um Danone pra você, tá? Aê, me traz de morango. Amor, tá lavando o ovo aí? Não, tá lavando o creme no rosto, não tá vendo não? Será que vai, catonais? Olha pra mim. Oh mãe, 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 mamãe, mãe. O que é? Nada. E toda vez que você me dizer... Oh pai, tá on. Eu vou responder só. Oh pai, tá on. Oh pai, tá on. Oh pai, tá on. Oh pai, tá on. Oh pai, tá on.